Beijo doce, pele de sal Uma flor de cacau no meu jardim Seu gosto não tem igual Uma flor de cacau plantada em mim Na bagunça desse lar Eu não sei como aguentar O tempo aqui sem ti Vem morar em mim E se eu te vejo passar Nesse passo a desfilar O teu aroma em mim Me ligando pra ser rei do teu amor Beijo doce, pele de sal Uma flor de cacau no meu jardim Seu gosto não tem igual Uma flor de cacau plantada em mim No balanço desse mar Eu te ensino a nadar O tempo aqui sem ti Tem sido tão triste Não existe nada nesse mundo Que eu não tope fazer Quando o assunto é fazer amor com você, bebê Sente o meu calor Beijo doce, pele de sal Uma flor de cacau no meu jardim Seu gosto não tem igual Uma flor de cacau plantada em mim E fico sem saber O quanto sobra aqui Por ser defante de ti Tudo que eu te dei Me ligando pra ser rei do teu Sei que eu adoleço Um dia eu partilho No lixo sem dormir Tudo que eu sei É que eu quero que cê sinto Me ligando pra ser rei do teu amor Seu gosto não tem igual Uma flor de cacau no meu jardim Seu gosto não tem igual Uma flor de cacau plantada em mim No balanço desse mar Cacau, meu jardim Nem a noite, meus olhos cacau